Se eles fazem seu papel, nós fazemos o nodo e nós vamos embora, senhor. Não deve nada, tá suado. Você quer ensinar meu trampo, tio? Não, só isso, senhor. Você está falando de disciplina? Você quer ensinar meu trampo? Você está falando para ter disciplina? Eu estou na disciplina. Filma aí, senhor. Filma aí que eu vou beijar aqui. Quer que eu beijo? Não quer ideia comigo? Não, não. Não quer confronto. Não quer ficar perrecando, perrecando, senhor. Fala barra que está tremendo por quê? Eu falei com o senhor, não. Falou o que pra mim, chapa, senhor? Falou o que pra mim? O que o senhor falou, senhor? Você tem passagem, senhor? E ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu não trabalhei só com os policiais de rota. Eu também fui para o patrulhamento 01, a famosa rádio-patrulha, onde apenas dois policiais fazem a segurança da população. E nesse dia de patrulhamento, eu estava embarcado numa viatura de comando-força, que tinha apenas um policial, um praça e um oficial. E durante o patrulhamento, quatro indivíduos chamam a atenção da nossa equipe. Quando foram abordados, um dos criminosos me reconheceu e, com certo tom de ameaça, achou que ia passar batida. Uma ameaça, é o que eu recebo todos os dias, os policiais fizeram o seu trabalho. Já sabe, né? Já está terminado, né, filho? Está de gosto. Está de gosto. Está de gosto. Não, não, não. Está vendo tudo. Está apagando tudo. Não pega. Vira de costa. Claro. ropo. Não, não. Posso falar. Ben, bota lá, vai. Vouila pra não analisar a cabeça. Esperou,ком modesliarim. Não guarde louco noz. Estou tirando não, senhor. Estou apagando não. A gordura de base de ... Já, né? Está. Você está ligado para fazer frigideir? Está muito Series, senhor. Está suave. Está suave? Está tremendo por quê, senhor? Estou tremendo, senhor futile. Disciplina. Abre essas pernas aí. Disciplina, senhor. Tá suave, senhor. Disciplina lá e tem, senhor. Tranquilo. Quer apagar de louco? Não é nada, tá tranquilo, senhor. Quer apagar de louco? Não é nada, tá suave, senhor. Tá suave. O passo tá perdoado. Quer abrir mais, senhor? Tá voando. O que foi, senhor? Nada não, tivesse que falar. Nossa, os dedos aí. Isso aqui, senhor. Mais que isso, vai quebrar meu dedo, senhor. Tinha duas, senhor. Já batendo aí com eles, hein? É assim mesmo. O passo tá dentro do batismo, né, sabe? O passo tá de frente pra mim aqui, coloca o mão pra trás aí. E a passo tá prende. O rodo caiu em fragante, caiu mais cinco. De portaria, senhor. De fragante, sim, senhor. É? Sim, senhor. Aí o resto caiu de portaria, sim, senhor. Portaria? Sim, senhor. Você ganhou pra cadê aonde, senhor? Onde eu fiz, onde eu tirei, cadê? É aonde você ganhou. Um monte de lugar, senhor. Aonde você ganhou? A última que eu saí é Mirandópolis, senhor. Tô há dois anos na rua. É? Tá com o seu documento aí? Sim, senhor. Pega aí. Faça a perna, faça a mais a perna. Sabe o primeiro que funciona? Eu sei, senhor. Com certeza. Eu mantendo a disciplina, falou? Tá sempre ela. Sempre ela, né? Com certeza. Se ele faz seu papel, nós faz o nosso, nós vai embora, senhor. Não deve nada, tá suave. Você tem ensinado meu trampo, tio? Não, só isso, senhor. Você tá falando de disciplina? Você tem ensinado meu trampo? Eu tô na disciplina. Você tem ensinado meu trampo? Não, lógico que não, senhor. Você sabe fazer seu trampo, eu sei disso. Tá suave, senhor. Não é da quebrada. É, tu tá aqui, não é da quebrada. É? É, nós não... Não quer a confronto com vocês, não. Não quer a ideia com vocês, não. Não quer a ideia comigo? Não, não quer a ideia com vocês, não é da quebrada. Eu vou acumular minhas fuetas aqui, pode? Não, senhor. Pra moral, hein, poxa. Pra moral, senhor. Mas é homem, mas é homem. Não, não tô retricando, senhor. Mas é homem, tá ligado, mano. É, né? Se você é homem, eu também sou. Poxa, tu fica na moral aí, falou? É isso mesmo, tá suave, tá tranquilo. Como é que foi essas suas cadeias? Conheceu. Conheceu? Conheço. De onde? Conheceu, sou lá da Sabará, lá pelo cemitério. Já foi na rota? Hã? Já foi na rota? Ah, você era na rota, né? É isso mesmo. Como é que foi lá, seus cadeias? Ah, senhor, tirei, fui preso em 2004, saí em 2019, no finalzinho, em novembro, dia 26. Você puxou 15 anos? 15 anos e 7 meses. Paguei tudo, senhor. Minha condenação era 27 anos, eu ganhei 12 anos ainda pela ação, trabalhando. E o gênio? Doído, hein? Tô doído, senhor. Hoje, graças a Deus, tô de boa, tô aí, tô suave. Molecado aí, tá suave aí. Tô tranquilinho aí, senhor. Tô tranquilo, senhor. Só uma correria, de vez em quando. Não, 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 minha correria é trampar, senhor. Não, não. Não, não, não eles aí. Você já tirou, você sabe? Não, moleque, não. Moleque, tá suave. Esse daqui eu fiz na rua também, quando eu era de menor. Esse daqui eu fiz lá em Diadema, senhor. Lá em Diadema, lá. Esse daqui lá, o cara eu morro lá. Sabe o que significa tudo isso aí, né? Sim, senhor, eu fiz na ilusão, senhor. O que que tem nessa sacola aí, senhor? Só tem minha blusa de frio e uma camiseta minha, senhor. O celular é seu? É, comprei ele, senhor, com o meu uso, senhor. Comprou por quanto? Paguei 150, né, senhor. 150? É antigão. Você tem certeza que não tem BO? Não, graças a Deus, não. Tá com meu WhatsApp, tá tudo meu WhatsApp, senhor. Só não tem o seu nosso, senhor. Tá mais do perigo, né, senhor? A parte do celular desse, que eu já tô descundindo, abrindo, senhor. Melhor aqui, chá. Faz ideia. Tudo bem, senhor. Faz ideia na transparência. Tudo bem, senhor. Tá respondendo de acordo? Tô, graças a Deus, senhor. Minha papelada tá tudo lá em casa certinho. Um dia que eu fui comparecer lá no fórum, senhor. Você é minha matrícula de coça, senhor. Quanta sua matrícula? Minha matrícula é um milhão, c*********. De 13. Certo, senhor? Ué, a gente tá aqui no bolso, senhor. Quem prendeu você? Quem me pegou foi o Zocan, senhor, lá na Ervante. E o último B.O. Agora, o primeiro B.O. Fui pego lá em Diadena. Quem pegou foi a Civil Disfarçada. É, os caras dentro do shopping. Me pegou, eu e me grudou lá, porcaria, senhor. Os caras com roupa normal, senhor. Você mora onde? Eu moro lá na Alessandra Amazônia, senhor. Ele faz da Igreja Verde ali, eu moro com os meus pessoal. Bora eu, minha mãe, minhas irmãzinhas, meu irmão. Você é parceiro que você conhece da rua? Foi esse de rua, senhor. De rua? É. Qual que é a sua escola, senhor? Então, meus corres era esse, senhor. Só pra quem é que eu... Hoje eu tô aqui, então. Hoje em dia eu tô sossegado, senhor. Vim como é lá o veneno, senhor. Fiquei oito mesinhos preso, certo, senhor? Não foi muito, mas já deu pra ver como é, senhor. Não é brincadeira, não. Nós que não tem condições, senhor. É difícil também lá dentro, senhor. Mas eu vou ficar na rua de boinha, senhor. Graças a Deus. Aí Deus dá uma oportunidade pra nós, senhor. Já minha mãe falou comigo, meu pai é cadeirante, senhor. Minha mãe é desempregada, que eu tô na rua cuidando das minhas mansinhas, senhor. A oportunidade de trocar ideia agora, beleza? Certo, senhor. Nada, senhor. Se eu tivesse devendo alguma fita, eu já jogava um papo, senhor. Mas com nós tem transparência, senhor. Não precisa ficar mentindo, não, senhor. A tatuagem que você tem a mão aqui, é... Matado de Jack, eu fiz na Febem, né, meu senhor, senhor? É, pelo alto, o nome é bom. Vou apresentar ela aqui, só pra o pessoal conhecer, né? Fiz na Fundação Casa, na internação, senhor. Matou ninguém? Sabe o significado de todas? Não, senhor, igual falei pra tu senhor aqui, senhor. Querendo ou não, as maioria é tudo de menor, certo, senhor? Eu sei que o significado é coisa ruim, senhor. Não explica aí pra mim. Não, essa daí é o venho de monópolis, senhor. Né? Uhum. Olha lá, e quer dizer o que no mundo de crime? Não, os polícias falam que é matador de polícia, mas eu mesmo... O que significa pra você, senhor? Não, pra mim mesmo eu fiz na ilusão, certo, senhor? Isso foi o significado aí, senhor. Mas aí mesmo eu vou apagar, mas pra frente, vou arrumar o dinheiro, senhor. Vou tampar tudo isso daí, senhor. Você não quer matar polícia? Nada, senhor, sou de boa, senhor. Não pode ficar sem ideia, não, senhor. Tem o dólar da minha família, senhor, fiz na minha família, senhor. E as irmãzinhas crescendo aí, senhor. Vamos lá, apresenta o resto, senhor. E aí, o que que significa? Não, senhor. Igual isso eu falei pra você, senhor. Não, o que que significa? Não, no dia que eu fiz lá no tatuador, senhor, ele falou. Faz, você vai fazer por quê? Pelos polícias ou pelo desenho que você gostou? Falei hoje, pelo desenho, eu tinha 16 anos, senhor, no dia que eu fiz, senhor. O que que significa? Pra mim? Poxa, é um palhaço normal, senhor. No mundo do crime, significa que tá lá hoje não, viu? Tudo bem, senhor, perdão aí, senhor. O senhor vai. O que significa o quê? Ah, o crime, né, senhor? O que no crime? Ah, uns falam que é matar a polícia, né, senhor? Mal fiz quando era de menor, senhor. O que mais? Fala as outras aí, cara. Então, é isso, senhor. Eu falo, mano, senhor. As que eu fiz aí, ó, essas daí eu fiz na cadeia, senhor. Fiz na cadeia, essas daí, senhor. Primeiro você tá chorando, depois você tá rindo, senhor. É, só isso? Certeza? Não, senhor, graças a Deus, não, senhor. Não? Não gosto desses negócios, não, senhor. Se eu sou guiado por Deus, aí não tem estado, senhor. Você tem uma paz de carimbo aí. Tem que matar a polícia, velho. Lógico que não, senhor. Eu sou homem, senhor. Vim lá como é o veneno, senhor. Tirei meu já da melhor forma na massa, senhor. Um dia que eu fui preso, fui em cana, senhor assumi meu BO, certo, senhor? Tô trocando de boa, senhor. Qual que é o senhor escorre, ô, senhor? Onde você não, senhor? Tô vendendo água na rua, senhor. Onde você vende água, senhor? Lá na Avenida Avon, na Sabará, vende na Vultra. Vendo lá no Padre Marcelo, vende em todo lugar, senhor. Eu roda isso aqui tudo, viu, já? Tudo bem, senhor. Eu vendo lá e o meu irmão, senhor. Meu irmão parece comigo, senhor. Trampo lá. Conheço o negão que vem de pano lá, senhor. Qual que é o nome do senhor? O nome do meu irmão é Christian. Ele trampa lá na Avon de vender pano pro negão. Vende água, vende pururuca. Meu irmão só tem passagem menor, senhor. Fala mais baixo. Você não vai sentir aqui nada, cara. Tudo bem. Ele só tirou febem, senhor, meu irmão. Febem no que que ele assinou? Roubando no curto, se possível. Curto também? Isso daí foi, acho que, em 2019. Quando ele era de menor, agora ele tá de maior. Foram, foram. Temendo beijar cintos da punida. Mentira? É mentira? É isso, eu posso comer aqui. É o que eu falo, é, né? Filma aí, senhor. Filma aí que eu vou beijar aqui. Quer que eu beije? Agora quer pagar de pano aí, né? É não, senhor. E aí, irmão? Tá morando aonde? A mesma casa. A mesma casa? Tá solto? Ele vendeu a moto? Não. Tá com ele ainda, aquela moto lá? Tá. Regularizou a moto? Não. Não, de serviço comunitário, senhor. O caso que deram a medida pra mim, senhor. É serviço comunitário ou você tá jogando areia no nosso senhor? Filho, você tá comendo por si, calma. Tá tremendo por quê? Eu falei pro senhor, não. Falou o que pra mim, senhor? Falou o que pra mim? O senhor falou, senhor. Você tem passagem, senhor. Você prende a mão pra frente, senhor. Olha no meu olho, senhor. Olha no meu olho, certo? Senhor, senhor. Você quer jogar ali no meu olho? Não, senhor. Quer jogar ali no meu olho? Não, senhor. Quer tirar no meu olho? Isso, é isso? Não, é porque eu tinha brinquedo, porque eu falei que eu tinha passagem de menor pra ele. Aí eu falei que só tinha de menor pra ele. Aí nessa, eu tinha esquecido de falar, tá lá, desculpa, senhor. Não, você fica me chamando, senhor. Desculpa, desculpa. Eu vou entender que você tá querendo pegar meu olho. Não, não, não. Você entendeu? Sim, sim. Continua falando agora. Aí ele perguntou quantas passagem que eu tinha. Aí eu fui e só falei que eu só tinha de menor, aí eu tinha de maior também. Aí eu entrei numa contratação desse policial. Você não tá dependendo da mesma, senhor? Não. Devendo pra justiça não. É só ficar aqui. Aí eu vou ter uma audiência lá, cara. Pra ir pra ir de novo. Não. Coragida não. Pode puxar. Não. Certeza, senhor. Certeza. Falava. Aí eu vou ter audiência agora mais uma. Você sabe mexer sua mão de boca, senhor? Eu vou entender que você tá querendo pegar o melhor. Aí eu vou ter uma audiência agora pra marcar o local. Provavelmente vai ser lá na rua do posto de saúde. Ou pra ficar atendendo no posto de saúde lá. Ou se não no asilo ou de serviços comunitários. Sabe, senhor? É isso. Ficar de serviços comunitários. Beleza? Beleza? A gente já sabe sua vida toda, viu? Sim. Beleza? Sim. Se tiver jogando na minha nossa porta. Tô de boa, senhor. Tá tudo certinho aqui. Eu já corrigi, já. Tá liberado lá pra fora. É mais, senhor? Ficar com o deus e deus, senhor? Vou ser visto lá, né? Isso aí que fez, senhor. Caralho. E como vocês puderam observar, a quantidade de abordados era superior à quantidade de policiais. O que nós chamamos de supremacia da força. Onde a quantidade de policiais tem que estar em nível superior para reagir a qualquer agressão por parte dos abordados. E assim chegaram outras equipes que deram o suporte e fizeram a verificação criminal de cada um daqueles indivíduos. Constatado que nada deviam até aquele momento, todos foram liberados. E assim chegamos ao final do vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e o seu comentário. Um grande abraço e até amanhã, pessoal, no próximo vídeo. Valeu! Diretor Ilia Júnior Tchau, tchau!